E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patip, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo eu vou trazer um vídeo que se você acompanhou as lives do canal, você já viu Mas se você não acompanhou, eu vou mostrar agora E hoje a gente vai trazer um pouquinho da jogatina e eu vou explicar e mostrar algumas coisas do APB Reloaded Galera, sim, esse jogo eu tô bem viciado, ele tem esse estilão Grand Theft Auto GTA, né E eu queria mostrar pra vocês aqui algumas coisas que eu tenho na minha conta Esse aqui é o meu carro, tá? Olha que louco, mano O da hora é que assim, tudo aqui é personalizável Então vocês estão vendo o meu personagem? Você escolhe a cor de cada coisa Então vocês podem ver, olha a pintura da minha arma É a pintura Espanha, velho, ela é toda personalizada Eu tenho também uma segunda arma com a pintura Dinamarca E tipo, mano, o jogo é realmente muito legal Muitas pessoas já tinham pedido pra eu jogar e aí eu comecei a jogar ele em live E ele é de graça, tá ligado? O link dele tá aí, eu vou deixar aí no topo da descrição pra vocês poderem jogar Se vocês quiserem me adicionar, o nome tá ali no cantinho do jogo É Patfalter White, beleza? E aí a gente vai pegar o nosso carrinho aqui e vai dar um rolê Eu vou colocar que eu tô pronto pra fazer a missão Pressionando o K, peraí, não, eu apertei, aqui ó, beleza Estou pronto, aí daqui a pouco eu vou receber algumas missões Eita porra! Caralho, já enfiei meu carro na parede ali, mano Então a gente vai ficar dando um rolezinho de carro Mano, é muito legal Quando você vai começar o jogo, você escolhe se você quer ser criminoso ou policial Eu, no caso, escolhi aqui de ser criminoso E aí você vai fazendo sempre algumas missõezinhas de PVP, tá ligado? O tempo inteiro tem vários eventos, tem muita gente jogando E a parte mais legal realmente é você personalizar o seu personagem e as coisas O carro é bem difícil de pilotar mesmo, mas vamos aí Mano, o jogo é livre, né? Ele é free roam, então você pode fazer o que quiser Eu vou jogar um pouquinho no servidor normal, depois a gente vai jogar um pouquinho no servidor PVP Tá? É bem difícil mesmo dirigir esse carro aqui, mas vamos lá Eu vou assaltar uma pessoa aqui na rua pra vocês verem como é que é Olha que louco, mano Tudo a gente tem uns botõezinhos de ação, né? Então, por exemplo, você pode chegar num civil assim de boa e apertar o F, ó Aí você vai ver, ó A gente vai assaltar, ó, se liga, ó Se liga, se liga Você chega botando aquela pressão e pá A mina vai te entregar os itens e vai conseguir roubar Às vezes aparecem algumas missões, né? Alguns eventos durante o jogo e todo mundo participa É muito... Olha, ó Consegui roubar uns bagulho, ó Tô com nível de notoriedade 1 Aí, ó, beleza Eu peguei uma maleta ali Eu não sei qual que é a dessa maleta aqui, não Tá bom Ih, caralho O que tá acontecendo? Aí, ó Entrou a minha missão Entrou a minha missão Beleza Vamos ver qual que é a missão aqui do bagulho Tá Armar a bomba Ok, vamos lá pra cima Então a gente tem que armar a bomba Ih, caralho Essas pessoas aqui são sempre difíceis, velho Ó, ó o meu time ali, ó Já aparece em verdinho o nome da galera que é do meu time Tá, beleza Já dei uma volta aqui Dropa a maleta, dropa a maleta Vamos pra cima, calma A bomba é aqui, ó Tem que armar a bomba aqui, ó Como é que é armar a bomba nesse carro? O carro tá em cima? Como é que é? Opa, já tem alguém colocando a bomba Então o nosso trabalho agora é defender o brother aqui A bomba foi armada Eita, porra Eu não sabia que ela explodiu assim do nada, não, mano Por isso que eles iam ter tempo de desarmar ainda Mas beleza Galera, vocês viram que já entramos na missão A gente já vai respawnar aqui perto Vai ter as opções de respawn, beleza Ahn, ok Como eu fui morto pra um aliado e não tem ponto de respawn Qual que é o próximo objetivo? Tem uma galera ali, veículo de jogador por ali Deixa eu ver Ó, o brother aqui já roubou um carro Vamos entrar com ele então Vai, vai, vamos junto Vamos junto, parça Vamos junto, parça Beleza, já vamos se enfiar pra fora Ali, olha, ó Puta que pariu Fudeu, mano Senta a bala no cara ali Caralho, eu sou bem vesgo mesmo, né Cacete Cacete Galera, o jogo é de graça Qualquer um consegue jogar, beleza Ele, ele Ele é bem leve, aliás Isso que eu queria dizer Não só que ele é de graça Ele é bem de leve Como eu falei, eu vou deixar o link aí na descrição Pra maneira de dominar o seu Puta, o maluco Não tem ninguém dirigindo essa porra Esse carro? Por que eu tenho esse carro? Então se não tem ninguém Mano, não tinha ninguém dirigindo o carro? Que merda Vamos lá Eu não sei porque o carro tava andando Mas tudo bem Deixa eu dar a volta Ó o inimigo ali, ó Vamos tentar pegar ele daqui, ó Opa Ih, caralho Já recarreguei Caralho Essa arma tem muito pouco tiro, mano Não sabia que era assim, não Opa, mas ela é muito precisa, né, mano Tá, demorou Já vamos recargar Já vamos pra cima por aqui, velho Tem que ir usando todas as técnicas De movimentação possível Pra pegar a galera E o nosso objetivo tá ali, ó Tem outra bomba pra armar, velho A Camila solicitou o reforço Então é porque o bagulho tá louco lá A gente tá dando a volta aqui, ó Ih, eu não consegui pular ali, não Ai, ai, ai Ai, ai Calma se eu escolher tá de civil Ô, filha da puta Filha da puta Morri Ah, isso é legal também Sempre que você pode personalizar o seu jogo Pra sempre que você matar alguém Tocar uma musiquinha, tá ligado Você escolhe a musiquinha Que é o jogo Disponibiliza algumas Vou tentar spawnar Deixa eu ver, tem um veículo aqui, ó Acho que eu posso spawnar no meu veículo Não posso? Beleza, posso A gente spawnou aqui A gente spawnou no meu veículo Não, não vejo Não spawnei, não, velho Eu não escolhi lugar nenhum pra spawnar Cadê o objetivo? Tá ali, ó Armar a bomba a 300 metros daqui A gente vai tentar dar um pique lá Provavelmente já vai ter policial O certo é tentar jogar em equipe, galera Se vocês conseguirem juntar um grupo de amigos É esquema Eu vi que tem várias pessoas que tem team speak Que usam pra jogar aqui o jogo Mas é muito da hora mesmo, velho É muito divertido Ó, o louco aqui já tá aqui no meio A gente vai tentar ir pra cima e ajudar ele aqui, mano Caralho, a arma do maluco, velho Cadê? Cadê a treta? Opa, opa Opa, ele some Caralhão Corri por aqui, vamos dar a volta Beleza, já dei uma volta Vamos pra cima da bomba lá Consegui movimentar alternativamente Que tempo é esse maluco aqui, velho Fantasma, essa porra Caralhão É muito tenso, mano O jogo é muito tenso Porque é muito player, velho É muito frenético E todo mundo tem sempre o mesmo Eita, eita, eita Eita, eita Eu não tô vendo onde eu estou levando de tiro, caralho Vi agora Demorei, mas vi Opa, ele jogou bom bim Corre, filho da puta Caralho, alguém spawnou o carro por aqui Tá, a gente viu o inimigo por ali Ui, ui, ui Nossa senhora, velho Tá muito foda isso aqui Vai, vamos correr, vamos correr, vamos correr Dá cover, brother Dá cover, brother Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem Deixa o carro aqui na frente Beleza Consegui Tem mais gente no time adversário, velho Vai entrando nos grupinhos, nos times, mano E vai colocando sempre umas 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 porradas de gente na missão Assim, é muito radical, velho Eita, o couro tá comendo aqui, velho O couro tá comendo aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê? Uou, 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 uou Bombinha Ai, 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 ai Tô metido pra caralho, velho Corre aí, segura aí, Bob Vamos segurar aqui, ó Vamos dar aquela camperada marota aqui O maluco tá jogando bomba ali loucamente Ele não se ligou que a gente fugiu, mano Tá, beleza Vamos por fora agora aqui Vamos correr, vamos por baixo Vamos por baixo Eita, cuzão Tá estourando o tiro Eu tô cercado aqui, velho Ó o brother ali, ó Caralho Caralho Ai, ai Tô levando tiro aqui nas costas Socorro Puta que pariu Calmou, calmou Joga o laser ali em cima Caralho Não, não, não Tô levando tiro aqui ainda Corre, 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 corre Cara, vocês viram que, mano A movimentação aqui no bagulho é frenética, né, mano O cenário é importante pra caramba Ai Cadê? Não foge, não foge, filha da mãe Não foge, filha da mãe Eu sou meio ruim, galera, no jogo ainda Ai, 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 ai Filha da puta, mano Eu não vi esse cara aí, velho Fim da missão, você perdeu Pois é, pessoal Terminou a missão aqui O pessoal tá me perguntando se eu quero me juntar a grupo Não, porque agora a gente vai um pouquinho lá pro distrito das guerras O distrito das tretas Esse aqui é o modo missão, né Então você pode ir fazendo missão e tal Tem vários distritos Deixa eu mostrar pra vocês os distritos A gente vai aqui Selecionar distrito Aí aparece os distritos Aqui embaixo fica o social Onde a gente personaliza as coisas Eu tava agora no financiar O que é com missão de PVP E agora a gente vai para o Bailan Shipping Que é um dos meus favoritos Que é só matança, né Literalmente é só porrada ali É tiro, porrada e bomba aqui E a gente vai tentar pegar uma arma diferente Porque eu quero uma metralhadora mais simples Eu tô pegando essas armas muito complexas E eu tô tomando no meu cu, né Então a gente vai pegar alguma metralhadora mais simples aqui Que vai dar pra matar Galera, é bom ter umas armas que atirem a distância Mas também é bom ter uma arma que, mano Meio termo, tá ligado? É o meu bagulho Vocês vão ver que o jogo é sempre muito bonito Mas é muito legal esse jogo Sério, se você não joga Clica no link no topo da descrição E conhece o jogo Que a gente pode jogar junto, mano É muito da hora em live Jogando com a molecada e tal Os negros me xingam É bem divertido Eu acho que eu acabei de entrar em uma partida aqui Vamos ver se eu consigo renascer E já entrar na treta direto Cadê o negócio de ar? Bateu um por aqui, eu tô ligado Ué, que isso, mano? Que isso, que isso Já espawnei no lado do cara ali Que errado Ainda bem que meu amigo me ajudou, mano Eu ia morrer Eu quero trocar de arma Eu não lembro onde troca Deixa eu ver se eu posso trocar por aqui Beleza, posso Tem uma metralhadora Essa aqui, ó Essa aqui é a pelona pra caralho Beleza, até morri Olha a música Beleza Vou spawnar por aqui mesmo E eu quero Eu já troquei de arma É o que mais importava Agora eu quero só ver se eu consigo mudar a pintura dela Não, não consigo Porque eu não tô perto de maquininhas, né? Ok, ó Já Eita porra Caralho, mano Hoje tá foda, velho Toda vez que eu joguei isso aqui Sempre tá tranquilão Hoje tá punk o bagulho Ô, please Puta, é que pariu Eu morri de novo Caralhão Mas calma Eu tava respirando Eu tinha nem nascido O maluco veio de frente comigo Eu nem fudeu Mas você viu que minha arma agora é cabulosa Tá, 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 tá O bagulho tinha que ter um pastor louco lá Tá, 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 tá O bagulho é cabuloso, hein, javens Vamos lá Ó, vou respawnar em zero Respawnamos Bora Aqui é só a matação, tá, galera? Às vezes a gente tem alguns objetivos Tipo, mate alguém atropelado Faça alguma coisa diferenciada assim Mas a princípio é só Tiro, porrada e bomba Olha ali, ó Ali vai ser É um camper? É um sniper? É um sniper Não tive nem chance De enfrentar o sniper Uou Vai, amiga Mata ele, mano Caralho, mano A amiga ali Tô seguindo a gostosa O brother apareceu do nada E me matou, né, velho Caralho, mano Não tá acontecendo nada Tô levando o tiro daqui O bagulho Vai, spawnamos Spawnamos Vai, vai, vai Vamo aí, gostosinha Vamo aí Vou seguir a gostosa de novo Ó, tem amigo aqui Ó que da hora, mano Estilando esse brother aí também Eita, porra Cê é louco, cachoeira A minazinha gostosa Só explodiu ali, velho Que loucura Que loucura, cara Bom, pessoal Deu pra vocês Verem mais ou menos Como é que é O link tá na descrição E eu acho que quarta-feira Que vem a gente vai fazer Uma live jogando Espero juntar a galera Fazer uma zona Neste servidor Ou em todos os outros Muito obrigado Por terem este vídeo Até aqui Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Espero vocês na live, hein, pessoal Um abraço do Patof Até a próxima E valeu